Me conta, você já ouviu falar nos Caminhos de Peabiru? É uma trilha antiga indígena com mais de 2 mil quilômetros de extensão que ligava a costa do Oceano Atlântico ao Pacífico. E um projeto conduzido pela Secretaria de Planejamento aqui do Estado busca resgatar essa história e estimular o turismo e a cultura das cidades que compõem essa rota. Tudo isso vai ser trabalhado em conjunto com os professores da Rede Estadual de Ensino. Olha só. O evento Caminhos do Peabiru, Aprender, Conhecer e Ensinar tem como proposta resgatar a importância histórica dessa rota percorrida desde o século XVI por povos originários como Guaranis, Caigangues e Xetá além de Incas, Jesuítas, Espanhóis e Portugueses. É a história do Paraná pré-colombiano, antes das descobertas onde os índios tupis e guaranis aqui do Brasil se conectavam através do Caminho do Peabiru com os Incas no Pacífico. Já era um caminho interoceânico, cheio de história, de riqueza, de astrologia, de arte, de cultura e nós queremos recontar esse caminho. Hoje é um primeiro encontro aqui com os professores de história de todo o Paraná onde de uma forma pedagógica nós vamos trazendo vários elementos para que o professor possa inserir na sua aula o contato do caminho. Formada por trilhas que somam mais de 2 mil quilômetros e incluem mais de 700 sítios arqueológicos a rota liga o Oceano Atlântico ao Pacífico e passa por mais de 80 municípios. O caminho percorre praticamente o Paraná inteiro, do lado brasileiro depois ele vai até o Peru, passando pelo Paraguai. Toda a história de colonização das grandes cidades, o nascimento de Assunção todas as grandes cidades do eixo sul foram encontradas pelo caminho. O Cabeça de Vaca, que é o primeiro homem branco que encontrou as cataratas encontrou pelo caminho. Então nós vamos contar essa história. Esse que é um caminho que será um caminho de peregrinação que entra a questão de misticismo, entra a questão da espiritualidade. O projeto também busca fomentar o turismo e a cultura das cidades que contornam a rota histórica que incluem trajetos de Paranaguá a Piabiru a Foz do Iguaçu e Piabiru a Guaíra. Nós temos convicção que esse caminho será algo extraordinário do ponto de vista econômico, social, antropológico, mas nós vamos contar. E começamos hoje aqui com todos os professores de história da rede estadual do Paraná.